Ó, aqui ó, ó, pra mim, pro tio Lyscarlo e pra você. Você pega essa cana e o joava essa porcaria lá e não pega, irmão. Calma, calma, não faz isso, não faz isso. Eu pude a cerveja aqui, agora não tá? Eu pude a cerveja, agora não tá. Vem cá, irmão. Ó. Você pegou a cerveja, a choralha? Não, a sua é essa daqui, a sua ó, a sua é essa. Não, essa daqui eu não quero. Por que você não quer a verdinha? A sua é essa, ó. Essa é a melhor que tem. Essa é pra você. É, toma isso. É, aqui ó, aqui ó, ó. Essas canecas que tá limpa dali, né? Tá limpa, tá? Ó, aqui ó, ó, pra mim, pro tio Lyscarlo e pra você. Não, ó, você pega essa cana e o joava essa porcaria lá e não pega, irmão. Calma, calma, não faz isso, não faz isso. Ai, meu Deus. Ô, vô, eu vou tomar essa então, rapaz, eu vou tomar então. E toma, e que que você fica esfregando na minha cara? Ó, essa daqui... Essa daqui é pro teu bem, rapazinho.